Então, pessoal, aqui nós estamos na outra unidade, na Sucata Belarde, Novasseburgo. Acho que é isso, no Novasseburgo, né? Mas é a cidade. É a cidade. Anseburgo? É, acho que é isso. Minas Gerais? Mineiro. Aqui é imenso. Uma bicicletinha ali, isso é ali? Uma bicicleta. É muita coisa, gente. Olha, tem muita coisa aqui, oito. Esse aqui, acho que era um golzinho, hein? Acho que era um golzinho esse aqui, hein? Parecendo que era um golzinho. Agora, esse aqui, não dá pra saber o que é esse aqui, não. Esse vermelhinho aqui. É um golzinho quadradinho, ó. É um golzinho quadradinho. Você tá doido? Você tá doido? O que é isso aqui, o que é isso aí? Você tá doido? Vamos lá. Vamos lá. Ali também tem mais uns carros amassados. Vamos lá. 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 Sucatas abelardi em mococa. Vamos lá. 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 Aqui tinha uma prensa, uma prensa para empacotar o papelão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.